Você já teve problemas em concluir projetos na sua vida? Todos nós já vivemos a famosa síndrome da muita iniciativa e pouca cabativa, né? E nesse vídeo eu vou compartilhar algumas técnicas para te ajudar a superar isso. Hoje estou falando de Wellington, na Nova Zelândia, no extremo sul da Ilha Norte, uma das cidades mais inovadoras aqui desse lindo país. Eu tenho certeza que essa mensagem vai gerar vários insights legais nessa jornada. Vou falar nesse vídeo sobre 5 pontos que eu consegui identificar na minha vida e também ajudando outras pessoas nos processos de coaching, mentoring e life hacking. Mas antes, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar a like das notificações porque assim você não vai perder nenhum vídeo no vídeo. Primeiro ponto, é muito fácil você iniciar as coisas apenas por curiosidade, sem nem mesmo saber o porquê. De certo ponto, a curiosidade não tem problema nenhum, pelo contrário, ela é muito boa, né? Mas você deve ser mais seletivo. Seja mais consciente das suas escolhas antes de embarcar numa aventura. Tem mais argumentos para te convencer que faz sentido iniciar aquilo. E um exercício muito fácil é você tentar responder o porquê de você estar iniciando aquilo três vezes. Se você conseguir responder três vezes seguidas, então parece ser um bom início. Segundo ponto, nós não sabemos falar não. É muito fácil sair falando sim de um monte de ideias, propostas e oportunidades que vão pipocando na nossa vida sem refletir sobre as reais implicações disso tudo. Então a solução, antes de sair falando sim, refleta sobre as seguintes perguntas. Eu tenho um tempo disponível para fazer isso? Estou disposto a ter mão de outras iniciativas para abraçar essa? Isso está alinhado com os meus valores e meus reais e empresas? O que nos leva um terceiro ponto, que é muitas vezes a gente desiste de algo por simplesmente não ver mais sentido naquilo. E aquela famosa frase do gato lá da Alice no País das Maravilhas, que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é isso, se você continuar pulando de galho em galho, perdidinho, dando volta aí atrás do próprio rabo, você não vai chegar a lugar nenhum. Solução, você tem que parar de buscar atalhos. Você tem que fazer um profundo trabalho aí de questionamento, de autoconhecimento, de despertar, para ter clareza daquilo que te faz brilhar os olhos todo dia de manhã. Porque assim você, sabendo a sua arte, vai ficar muito mais fácil de falar sim ou não para aquilo que fica pipocando na sua vida. Quarto ponto, a falta de foco. E aqui tem dois aspectos. Um é sobre a quantidade de iniciativas que você tem na sua vida. Ou seja, você não pode ouvir uma oportunidade de negócio, uma modinha, uma primeira crítica sobre o seu negócio, que a partir de qualquer estímulo você já perde o foco e já quer iniciar outra coisa. Solução, desenvolva resiliência para seguir em frente com o seu projeto independente dos perrengues que aconteçam. Foque na visão de longo prazo e resolva tudo aquilo que está pintando aí no curto prazo sem mimimi. E o outro ponto sobre foco é se concentrar numa tarefa por vez. Quando você estiver fazendo algo, fique ali presente, seja mindful em relação ao que você está fazendo, não fique com a cabeça em outro lugar, em outro projeto, em outra iniciativa, porque assim você vai perder toda a oportunidade de produtividade e de eficácia ali naquela questão. E mesmo que você tenha várias iniciativas, não tem problema nenhum, mas quando você estiver em uma, foque total naquela dali. Quinto ponto, ah, mas eu não estou vendo mais crescimento, aí você vai lá e pum, para. Nossa evolução não é linear, é uma ilusão pensar que você sempre vai crescer no mesmo ritmo. Solução, há momentos de estagnação no nosso crescimento e isso faz parte. Eles se chamam de platô e quando isso acontecer, está tudo bem. Tenha consciência de que essa é uma etapa necessária na sua evolução para chegar a um próximo nível. Isso pode levar tempo, depende do seu projeto, depende do seu desafio, mas, por exemplo, a masterização de algo na vida, você precisa pelo menos de 10 mil horas treinando e praticando. Então as coisas não vão vir de graça, tem fases do seu projeto que você vai precisar de muita resiliência para seguir em frente porque em algum momento você vai dar um novo salto e aí você vai atingir um novo crescimento. Então é isso, espero que tenha gerado aí alguns insights interessantes e técnicas para te ajudar a diminuir o número de iniciativas na sua vida e aumentar o número de acabativas. Se você curte vídeos com essa pegada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações porque assim você não vai perder nada no futuro e dê uma olhada aqui nos outros vídeos com essa pegada sobre life hacking, sobre nomadismo digital, sobre desenvolvimento pessoal e lembre-se de compartilhar também com uma galera porque assim essa mensagem vai chegar para mais pessoas. Beleza? Até a próxima!